Hoje nós vamos partilhar a palavra que está em Marcos capítulo 5, versículos de 21 ao 40 e 3, Marcos 5 Versículos de 21 ao 40 e 3, você que está aqui, você que está em casa, se você pode, pegue a sua Bíblia Porque a palavra de Deus é viva e eficaz Marcos 5, versículos de 21 ao 40 e 3, quem achou diga amém Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor pela palavra Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo, afluiu a ele uma grande multidão Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, se apresentou E a sua vista lançou-se aos seus pés Rogando-lhe que com insistência Minha filhinha está nas últimas, vem e impõe-lhe as mãos para que se salve e viva Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos, padecia de um fluxo de sangue Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía Sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão e tocou-lhe no manto Dizia a ela consigo, se eu tocar, ainda que seja, na orla do seu manto, estarei curada Ora, ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue E ela teve a sensação de estar curada Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força E voltando-se para o povo, perguntou Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado Veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade Mas ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou Vá em paz e ser curada de seu, do teu mal Palavra da salvação Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus Amados, duas questões poderosas nessa passagem Que nós precisamos aprender na nossa vida Se nós queremos viver milagres Quem aqui quer ver milagres na sua vida? Levanta a mão e fala Eu Se nós queremos ver a ação de Deus acontecendo em nossas vidas Precisamos trabalhar com essas duas questões Eu não sei se você percebeu Eu não sei se você percebeu, mas vamos ver se você está percebendo Se você está prestando atenção na palavra Qual foi o ato em comum Da mulher do fluxo de sangue E de Jairo Que estava com a filha doente Qual foi a atitude Em comum Que os dois fizeram Os dois fizeram a mesma atitude Qual foi a atitude Atitude física Atitude Hã? Os dois Aí ó Poucas pessoas perceberam Fala para o teu vizinho Você tem que prestar mais atenção nas coisas Fala para o teu irmão aí Os dois Se lançaram Aos pés de Jesus Essa é uma atitude Que nós precisamos começar a viver mais Em nossas vidas Precisamos nos lançar Aos pés de Jesus E o que isso quer dizer Tony? Quer dizer que eu vou lá na capela E eu vou me prostrar diante de Jesus É só isso? Não É muito mais que físico Se lançar aos pés de Jesus É quando você Toma uma decisão de alma Eu quero a Jesus Mais que tudo na minha vida Quando você toma essa decisão As suas atitudes diárias Vão mudar Tem muita gente que fala Que quer Deus Que é de Deus Que busca a Deus Mas no dia a dia Na prática Não é real isso Você busca Muitas outras coisas Mas não busca De todo o coração O Senhor Jesus Se lançar Nos pés do Senhor É colocar Jesus Como prioridade Na sua vida Eu conheço Eu conheço Muitas pessoas Eu vejo Muitas pessoas Que querem Aquilo que Deus Pode fazer Você quer que Deus Cure Você quer que Deus Te liberte Você quer que Deus Restaure sua família Restaure sua casa Sua saúde E você fica buscando As obras De Deus E aí eu preciso Te falar a verdade Esse é o caminho Completamente errado Não se busca O resultado Que Deus Pode te dar Se busca O Deus Que vai te dar Resultados A busca Tem que mudar O meu foco O meu desejo É Ter Cada vez mais A presença De Deus Na minha vida Cada vez mais Eu ser Mais De Deus Mas como que eu faço isso? Na prática Me responde você Você acha que Como a maioria faz Ir na missa Na igreja Só aos domingos Quem vai na igreja Só uma vez na semana Tem Jesus Como prioridade Na sua vida Responda pra mim Aquela pessoa Que faz Quando acorda Faz o sinal da cruz Reza um Pai Nosso Ave Maria E vai embora Essa pessoa Tem como prioridade Deus na sua vida? Responde pra mim Essa atitude Dessa mulher Do fluxo de sangue Ela mostra pra nós Um estado De vida Não é apenas A atitude De chegar E se dobrar Diante de Jesus Não Essa atitude Revela muito mais Do que nós Precisamos fazer Não é só pra ter Um momento De se lançar Diante de Deus Mas é pra ter Uma vida De se lançar Diante de Deus É uma vida É no seu cotidiano É entender É entender que Todos os dias Antes de sair Da sua casa Você precisa Se prostrar Diante de Deus Para orar Para adorar A Deus Tirar um dia Da semana Só pra adoração Do Santíssimo Ir mais Vezes Na semana Para comungar Jesus sacramentado Tem a ver Com Se dedicar A Deus Muitas pessoas Só se atentam A isso Depois que algum Mal acontece Na vida Quando a vida Está tudo certo A pessoa não Busca a Deus Ela vai pra Farra Ela faz um monte De coisa Jesus fica lá Em terceiro Quinto Décimo Lugar Mas quando Acontece Um BO Um problema Que você Não pode Resolver Uma doença A pessoa Vai Desesperadamente Atrás de Jesus É verdade ou não é? Só que Deixa eu te explicar Uma coisa Que muitos Não entendem Muito mais Importante Que Jesus Resolver Uma coisa Na sua família O curar Alguma doença Muito mais Importante É você Ser De Deus Para que você Vá para o Paraíso Para que você Entre no Reino De Deus É muito Mais importante Do que uma Cura Do que um Milagre Tem pessoas Que podem até Ser curadas De câncer E ir Para o Inferno E aqui Eu falo de Inferno Não para te Colocar Medo Para te Colocar Peso Não Mas é Para você Se lembrar Que tem Um lugar Maravilhoso De Deus Esperando Por nós Jesus Diz É preciso Que eu Vá Para que Eu prepare Para vocês Um lugar Imagina Que lugar Maravilhoso É esse Preparado Por Deus E aí A gente Vai vendo A diferença Tinha uma Multidão Comprimindo Comprimindo Jesus Sim ou não Todo mundo Estava tocando Nele Mas uma Mulher Toca Diferente Olha Para o teu Vizinho Fala Para ele Você tem Que aprender A tocar Diferente Em Jesus Por que Que Teve Essa Diferença Dessa Mulher Jesus Fala Assim Saiu Poder De Mim Ou seja Jesus Tem Poder Ele Tem Poder Para te Curar Ele Tem Poder Para libertar A sua Família Dos Vícios Das Opressões Das Maldições Sim ou Não Ele Tem Poder Para te Trazer Restauração Sim ou Não Então Por que Que você Não está Experimentando Pode Ser Que você Esteja Igual A Multidão Estava Comprimindo Jesus Mas Não Conseguia Extrair Poder De cura Dele Existe Uma Forma De tocar Em Jesus Diferente Que vai Extrair Dele Poder De cura Para sua Vida Poder De milagres Para sua Vida E é essa Forma que nós Temos que aprender O mais rápido Possível Eu quero Te explicar Qual Forma Que é Essa Tem a Ver Com Seu Coração Não É uma Prática Física De apenas Se lançar Não Tem a Feira Aqui Tem a Ver Com Seu Coração Tem a Ver Com Aquilo Que você Crê Verdadeiramente E aí eu te faço Uma pergunta No que você Crê de Verdade? O que você Crê que Deus Faz Ou pode Fazer Na sua Vida? Você consegue Imaginar O que Deus Pode Fazer Na sua Vida? Quando você Ora pela Sua Família Você consegue Imaginar A sua Família Restaurada Próspera Cheia De Harmonia Você tem Essa Imagem Você tem A imagem De você No seu Trabalho Crescendo Fluindo Prosperando Indo Além Você tem Essa Imagem De vitória Sua Da sua Família Da sua Casa Porque se você Não tem Quer dizer Que você Não tem Fé Porque fé Diz a palavra É a Certeza A respeito Daquilo Que não Se vê Você pode Hoje olhar Para a sua Casa E ver Divisão Brigas Maldições Opressões Mas quando Você fecha Os olhos Para orar Você tem Que ver A sua Família Já Curada Já Restaurada A sua Família Em Harmonia Eu Eu me Lembro Quando Eu tinha Dezessete Anos Eu já Orava No Santíssimo E visualizava A minha Família E nem Namorada Eu tinha Mas pela Fé Eu já Via os Meus Filhos Eu já Declarava A vitória Da minha Casa A vitória Da minha Família Você Precisa Gerar Na sua Oração Gerar Fé Tem que ter Uma imagem Clara De você Ativando O seu Propósito De você Sendo Usado Por Deus Usada Por Deus Sabe qual Que é o problema Meus amados Que eu vejo Na maioria Das pessoas Elas Tem imagens Negativas De si Mesmas Quando você Pensa Para orar Pela sua Família Você fica Imaginando Você fica Lembrando Da sua Família Na desgraça Na divisão Na opressão Na maldição Cuidado Com aquilo Que está Instalado Nos seus Pensamentos Tem gente Que tem Só cena De desgraça Instalada Na cabeça Você nem Percebe Que é Por isso Que você Está orando Todos os dias Em provérbios Vai dizer Assim como Tu pensas Tu és Olha que Forte isso Gente O que você Está pensando Sobre você Tem gente Que chega A falar Para mim Ah não Porque Eu não consigo Ser feliz Eu só Arrumo Gente Que não Presta E vai Continuar Arrumando Porque você Tem uma Mente Negativa Se tem uma Mente Negativa Sua fé Também Está negativa Seus pensamentos Estão negativos Seus sentimentos Estão negativos E você Está orando Para que tudo Na sua vida Seja Não assuste Se começar A vir Desgraças Sobre você É nisso Que você Pensa É nisso Que você Crê É nisso Que você Imagina E você Nem percebe Que é por isso Que você Está orando Fala comigo Credo É pesado Ou não é isso Gente Do mesmo Do mesmo Do mesmo jeito Quando a pessoa É negativa Quando a pessoa É reclamona Você conhece Alguém reclamando Olha para o lado Que você trouxe família Aí Olha para o lado Não Olha a palavra Reclamar Quando você Vai estudá-la Re Quer dizer De novo Repetir Clamar É pedir Orar Reclamar É pedir De novo Aquilo que você Está vivendo Você nunca mais Se você Entendesse O que eu estou Falando aqui agora Você nunca mais Iria reclamar Na sua vida Você ia cortar Todo tipo De reclamação Na sua vida Todo tipo Olha para o teu vizinho Fala para ele Nunca mais Reclame Reclamação Vem do diabo Fala para ele Entender De uma vez Por todas Reclamação Vem do demônio Você está entendendo Isso aqui Levanta a mão Deixa eu ver Então Deixa eu te explicar Para você Ver se você Entende mesmo O que eu estou Falando aqui Agora Deixa eu te explicar Você precisa Vigiar o que está Aqui na sua Cachola Você precisa Purificar Os seus Pensamentos E principalmente O que você está Proclamando O que você está Declarando Porque a palavra Diz A Bíblia diz Que a palavra Tem Poder Então não adianta Você vai na igreja E você ora E você canta E vem Espírito Santo E cura E liberta Mas em casa Você passa Muito mais horas Reclamando É por isso Que nós precisamos Estudar a palavra Sabe por que Minha gente É uma coisa Que Padre Pio São Padre Pio Fazia Muitas vezes E ele é um dos santos Que mais viu milagres Coisas extraordinárias Acontecendo Sabe o que ele fazia Ele pegava As promessas Bíblicas Ele ficava Horas Diante de Jesus Cobrando As promessas Que Deus liberou Você sabe Você tem alguma promessa Que você pede para Deus Você tem alguma promessa Bíblica Decorada Pelo menos A pessoa Às vezes fala para mim Ah porque eu não sei O que vou orar Como que eu vou rezar Eu não sei rezar Mas é claro que não sabe Você não tem passagens Bíblicas Decoradas Queimando no seu coração A Bíblia tem Milhares Eu disse Milhares De promessas Se você começar A invocá-las Lembra Deus é homem Para mentir Deus é homem Para mentir Ele volta Atrás Ele é fiel E justo Para cumprir Tudo O que ele Prometeu Então Padre Pio Dizia Senhor Foi o Senhor Que me prometeu O Senhor Me prometeu Aqui ó Vida plena E vida em abundância O Senhor Prometeu Que aquele que cresce Iria orar Pelos enfermos E eles seriam curados O Senhor Prometeu Que seria meu Passor E nada Iria me faltar O Senhor Me prometeu Pedir E recebereis Buscai E achareis O Senhor Prometeu Lá em Gênesis Que eu nasci Eu estou vivo E eu estou Nesse mundo Para dominar Sobre a terra E sobre todas as coisas Mas quando você Não consegue Você não conhece As promessas Você não sabe O que Deus tem Para você Olha para o teu vizinho Fala para ele Você precisa Se lançar em Deus Estão entendendo Gente É por isso Que nas lives Na marca da vitória Eu estou Constantemente Falando para vocês Façam retiros Espirituais Façam encontros Façam encontros Façam encontros Para quê? Porque quando você Faz o encontro É essa atitude De me lançar Em Deus Ô gente Tem gente Que está tão Vou usar uma palavra Bem feia Para você entender Tem gente que está tão Acabrunhado Não adianta Você ir na igreja Para ficar uma hora Uma hora e meia lá Você está precisando De um intensivo De oração Tem gente Com tanta maldição Opressão Peso Na cabeça Confusão mental Você está precisando Tirar um tempo Para Deus Um retiro Três dias No mínimo Para que você mergulhe 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 Naamã Teve que mergulhar Sete vezes Por que que naamã Mergulhou sete vezes É Deus falando Tem coisa na tua vida Que mergulhar Só uma vez Não vai adiantar Tem situações Na sua vida Que para serem curadas Você vai ter que Mergulhar Mais vezes Com mais intensidade Com mais entrega Em nome de Jesus Amém Então fala para o teu vizinho Vamos mergulhar juntos Fique em pé Para a gente mergulhar De todo o coração Eu vou mergulhar No rio de Deus Vamos cantar isso Coloque a mão no seu coração E vai falando para Deus Senhor eu quero Como aquela mulher Do fluxo de sangue Eu quero mergulhar Eu quero Me lançar Nos seus pés Como naamã Eu quero mergulhar Na tua presença Vai falando para o Senhor Eu quero mergulhar Senhor de todo o meu coração Eu quero mergulhar Espírito Santo Eu quero mergulhar Meu Deus Eu estou aqui Nessa noite Eu quero mais de ti Eu quero mais Da tua presença Eu quero mais Do teu fogo Eu quero mais Da tua glória Eu quero mais De ti Senhor Eu não quero mais Ficar na superficialidade Eu não fico mais No superficial Eu quero ir mais Profundo Quero ir mais profundo Vem Espírito Santo De Deus Me leva Além Me leva Além Me leva Além Feche os seus olhos Vai pedindo Vai pedindo para o Senhor Que Ele te leve além Peça para o Espírito Santo Te envolver Te tocar Te abraçar Hoje diante Hoje diante desta palavra O Senhor nos convida A sair do raso Me encantou tanto As duas atitudes Lançar-se aos pés Lançar-se aos pés De Jesus Mas não é simplesmente Um lançar E nesta noite Eu, você Cada um de nós Que estamos aqui Reunidos Nós podemos Nós podemos Nos lançar Aos pés Do Senhor Porque o Senhor Está no meio De nós E se o Senhor Te trouxe Da tua casa Até aqui Ou do teu trabalho Ou você Que está nas redes sociais Nos acompanhando Pela TV O Senhor Está me dando E te dando Uma oportunidade De tocar Jesus De uma outra maneira Dia 30 de janeiro Nós estamos Vencendo o primeiro Mês do ano E nós precisamos Tocar Jesus De uma nova maneira É isso que eu quero Convidar você Nesta noite Canta Declara Profetiza Sobre a tua vida E toma posse Existe um caminho Existe direção Pra quem espera No Senhor Solta tua voz Existe uma saída Existe esperança Pra quem confia No Senhor Aqueles que buscam O Senhor Aqueles que buscam O Senhor Não são confundidos Não são confundidos Não são confundidos Aqueles que buscam Aqueles que buscam O Senhor Não são confundidos Não são confundidos Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar No rio de Deus Eu vou confiar Naquilo que Ele prometeu Pois a minha cura Está no Senhor Está no Senhor Ele restaura E transforma A minha vida Por amor Eu vou mergulhar Canta Eu vou mergulhar No rio de Deus Luzinho de Deus Eu vou confiar Naquilo que Ele prometeu Pois a minha cura Declara Está no Senhor Ele restaura E transforma A minha vida Por amor Deseja do fundo Do teu coração Essa transformação Eu não sei Quanto tempo faz Que você está sangrando E de repente O sangrar Não é um sangrar físico Mas O sangrar Das tuas emoções Dos teus sentimentos Vai colocando pra fora As tuas intenções De cura Entrega Para o Senhor Eis o renovo De Deus Neste lugar O sobrenatural De Deus Está no meio De nós Derrama as tuas águas Aqui Senhor Lava-nos Senhor Lava-nos Senhor Purifica-nos Senhor Nós apresentamos Todos os pedidos E pedimos a tua intervenção Deus tu és poderoso Para fazer em nossas vidas Nós cremos Nós cremos na tua graça Nós cremos Na tua mão Ensanguentada A tua mão Que cura A tua mão Que liberta A tua mão Que restaura A tua mão Que levanta Levanta Senhor Aqueles que estão abatidos Levanta Senhor Aqueles que precisam Ser restaurados Aqueles que estão Na depressão Aqueles que estão Na tristeza Amado Deus Manifesta o teu poder Manifesta a tua glória Senhor Jesus Senhor traz um renovo Sobre as intenções Sobre os pedidos Sobre cada pedido Que está aqui Senhor Jesus Nós pedimos Um toque especial Em cada súplica Em cada pedido Senhor lava As dores As feridas Os sangramentos Senhor eu vejo Rios de águas Limpas e purificadas A correr sobre nós Somos lavados Neste momento E purificados Senhor Jesus Toca no Senhor No mais profundo De nós Das dores Das feridas Dos ressentimentos O Senhor Traz ao meu coração Pessoas que chegaram Aqui Abatidas Como que Entristecidas Sem esperança Um ano Novo Está à nossa frente Um ano De possibilidades Toque Jesus Nesta noite Se você precisa Nesta hora Receber a oração Vem aqui à frente Os servos da missão Vão orar por você Você que está Como a Alessandra Diz Se sentindo Oprimido Cansado Mas veja Preste atenção Estou vendo Muitas pessoas Com a boca Fechada Você precisa Aprender A falar com Deus Agora Fala com Jesus Peça a cura Você pode Ficar em pé Não precisa Ficar ajoelhado Pode ficar em pé Peça para o Senhor Agora Fale com Deus Nesta hora Não fique Apenas assistindo Você que está Em casa Também Pela TV Fale com Deus Feche os seus olhos E invoque O poder de Deus Vai falando Senhor Toca a minha vida Senhor Toca a minha história Toca o meu coração Cura-me Liberta-me Restaura-me Existe Existe um caminho Existe direção Para quem espera No Senhor Existe uma saída Existe esperança Para quem confia No Senhor Aqueles que buscam O Senhor Não são confundidos Aqueles que buscam O Senhor Não são confundidos Não são confundidos Aqueles que buscam Aqueles que buscam O Senhor Não são confundidos Não são confundidos Eu vou mergulhar No rio de Deus Eu vou confiar Naquilo que Ele prometeu Pois a minha cura Está no Senhor Ele restaura E transforma Minha vida Por amor Levante as mãos E cante Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar No rio de Deus Nos rios de Deus Eu vou confiar Naquilo que Ele prometeu Cante para o Senhor Pois a minha cura Solta a tua voz Ele restaura E transforma Minha vida Por amor Fala para Ele Quero mergulhar Quero mergulhar Nos teus rios Quero mergulhar Te cura Te cura Quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Nos teus rios Te cura Te cura Mais forte Eu quero Eu quero mergulhar Te cura Declare a cura A libertação Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Rios de águas vivas De cura De cura De cura De cura Levante as mãos E cante Eu vou mergulhar Já toma posse Toma posse da tua cura Atitude de fé De autoridade No Espírito Pois há Está Ele restaura E transforma Minha vida Por amor Coloca as duas mãos Na sua cabeça Espírito Santo De Deus Amado Jesus Nós oramos Como missão Marca da vitória Nessa hora Pedimos A quebra De maldição Pedimos Libertação Mas pedimos Também Restauração Pedimos Coragem Pedimos Cura Derrama Senhor O teu sangue Precioso Da ponta Da cabeça Até a planta Dos pés Libertando O restaurante Senhor Toda essa Paralisia De fé Toda essa Frieza Na espiritualidade Seja cancelada Seja cancelada Em nome De Jesus Nós proclamamos Um tempo novo Uma nova história Proclamamos Restauração Vitória De Deus Nessa casa Vitória De Deus Nessa família Nessa empresa Nesse trabalho Vitória De Deus Vitória De Deus Em nome De Jesus Aleluia Ore no Espírito Só de tua voz Mergulha na intimidade Com Deus Na profundidade Da oração É você e o Senhor Ore em línguas Ore em línguas Deixe manifestar O dom do Espírito E você agora Respira fundo E você vai gritar Com toda a força Vitória De Deus Na minha vida Se prepara Respira fundo Com toda a força Levanta as mãos Mais alto E grita Vitória Mais forte Vitória De Deus Na minha vida Mais forte Vitória De Deus Na minha vida A Ele A glória A Ele O louvor A Ele O domínio Ele é Ele é o Senhor A Ele A glória Declara A Ele O louvor A Ele O domínio Ele é Ele é Ele é Alfa e ômega Alfa, ômega Princípio e fim Sim, Ele é Sim, Ele é Sim, Ele é Dá um sorriso E canta Alfa Alfa, ômega Princípio e fim Sim, Ele é Sim, Ele é Sim, Ele é Levanta as mãos Vocês A Ele A Ele A glória A Ele O louvor A Ele O domínio Ele é O Senhor A Ele A glória A Ele A Ele A Ele O domínio Ele é Ele é O nosso Senhor Faz festa Para Jesus Aqui Dá um abraço O seu irmão Pode ir voltando Para o seu lugar Glória a Deus Ave Maria O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pode se assentar Eu quero aqui Agradecer A TV Evangelizar De forma especial Você que é um colaborador Dessa obra Você que ajuda A obra Evangelizar é preciso Você que contribui Que oferta Deus te abençoe Se você quer ajudar Essa obra Esse programa Só acontece Por causa de você Que ajuda Se você deseja Ajudar Entre em contato Conosco 041 3221 60 60 041 3221 60 60 Entre em contato E ajude Aquilo que você sentir No teu coração Às vezes você pensa Que é pouco Ah o que eu tenho é pouco Não amado Preste atenção O seu pouco O que você acha Que é pouco Deus opera Multiplicação Através do pouco Que você acha Que é Lembra De Cinco pães E dois peixinhos Jesus alimentou Cinco mil Famílias Cinco mil Com cinco pães E dois peixinhos Não pense Que é pouco Aquilo que você pode Contribuir Com a obra Evangelizar Já vai fazer A evangelização Chegar para mais Pessoas Em nome de Jesus Entre em contato Conosco Vamos aplaudir Todos que estão Conosco Na TV Evangelizar Deus abençoe A gente se vê Toda terça-feira Aqui Às oito horas Ao vivo No programa Noite Marca Da vitória Deus abençoe Tchau Tchau Minha gente Glória a Deus Esse Deus é lindo Né? Que noite Especial Forte Poderosa Nós estamos Ainda pelo canal Do Youtube Eu quero Agradecer A todos Que estão no canal Que compartilharam Que curtiram Quero convocar Vocês Para o próximo Encontro Que nós teremos Aqui Qual vai ser Tony? Pensa que lindo Pensa que lindo É encontro Com São Miguel Arcanjo Teremos Um final De semana De libertação Nós vamos Vai estar Conosco Padre Mateus Da paróquia São Judas Nós estaremos O sábado A tarde toda Vamos começar Após o almoço E vamos até A noite de sábado Com oração Clamor Santa missa Adoração Orar uns Pelos outros E no domingo Nós vamos Até meio dia Dois dias Profundos De cura E libertação Dedicados A São Miguel Arcanjo Nós faremos Isso todos Os meses Todo mês Terá uma missa Voltada Para orações De cura E libertação E em especial Devota A São Miguel Arcanjo Uma missa Todo mês Um sábado Do mês Será dedicado A São Miguel Arcanjo Se você não conhece Quem é São Miguel Arcanjo É o arcanjo Responsável Pelo combate Espiritual Claro que nós Não estaremos Orando apenas Com Miguel Junto com Miguel Vem Rafael O anjo Responsável Por ministrar Cura E também Gabriel O arcanjo Responsável Por trazer Revelações Então vamos orar Com os três Arcanjos Mas em especial Em devoção Ao príncipe Da milícia Celeste Que é São Miguel Ao arcanjo Então prepara Aí na sua Agenda Dia Deixa eu pegar Aqui direitinho Cadê meu Deus Vai ser em fevereiro Dia 17 Né 17 De fevereiro 17 e 18 Dias 17 e 18 De fevereiro Aí Tony Quanto que é A entrada Nada É gratuito Você tem que se inscrever Antes Mas é gratuito Tá bom Aí nós vamos ter aqui Comida Jantar Também quem quiser ficar Vai ter estadia Aqui na Na hospedaria Da missão Marca da Vitória Então você entre em contato Conosco Pode falar com a Alessandra Também Ou através do nosso WhatsApp Que tá aí na tela Nós vamos colocar na tela Pra você O WhatsApp Do nosso suporte É 011 99285 1347 Também vamos fazer o ofertório Agora eu esqueci do ofertório Isso Vamos fazer o ofertório Você contribui com a missão Marca da Vitória Com aquilo que você sentiu No teu coração Enquanto você vai ofertando Nós vamos rezando Deus provê Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Mãe da divina providência Providenciai Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Nós vamos colocar aí na tela Também o Pix Esse mesmo número Também é o Pix Pra que você possa ofertar Aqui na missão Marca da Vitória De qualquer lugar do Brasil Você pode enviar aí Você que está pela internet 11 9 9285 1347 11 9 9285 1347 Você consegue ofertar Esse também é o WhatsApp Da missão Marca da Vitória Do nosso escritório Qualquer dúvida Que você tiver Sobre a missão Você pode entrar em contato Conosco Mais aviso? Olha Eu acredito Que o aviso Principal É esse Ó Você disse que não tem inscrição Eu fiquei ali no cantinho Falando Olha Precisa ter uma inscrição A inscrição é você trazer Um amigo Esse vai ser o valor Da sua inscrição Então a gente Nós estamos aqui Agora em março Nós vamos fazer Um ano De sede Da missão Marca da Vitória Já Um ano Já um ano Meu amigo Dia 12 De março Nós tomamos posse Deste lugar E a nossa inauguração Oficial Foi em 21 De março Então Muitas pessoas Ainda não sabem Que a missão está aqui Que Tony Alisson Está aqui E tu Não acredita Tem gente que não acredita Não acredita Né Então convide pra vir Então nós precisamos De você realmente Nessa ajuda E eu acredito Que esse Esse momento Com o São Miguel Ele vai ser De grande cura Para nossas almas Então seja Propagador Desta boa nova Nós contamos com você Aí ó Umas dicas Que eu vou dar pra vocês Tá Trazer Documento da empresa Carteira de trabalho Você Traga tudo Que Representa A área Que você precisa De libertação É muito importante E traga também O seu coração Aberto Escancarado Pra Deus Realizar o impossível Amém? É isso Gente Vamos ficar em pé Pra gente encerrar São Miguel Arcanjo Defendei-nos Nesse combate Seja o nosso Refúgio Contra as maldades E as ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos Que vós Príncipe da milícia Celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E a todos os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas São Miguel Arcanjo Defendei-nos E protegei-nos Amém O que tem hoje? Hoje a nossa lanchonete Está com pizza Coxinha de costela A pizza do Marquinhos A pizza do Marquinhos Já tem o nome Tá, né? Aí, ó Fechou Pizza Coxinha de costela Salgados Sucos Refrigerantes E tem o projeto Trufas, tá? Faça a experiência Com o projeto Trufas Vai lá no caixa E descobre qual é o projeto Um doce delicioso Ó, gente A pizza do Marquinhos É diferenciada, viu? É muito bom Quem já comeu sabe Então passa aqui ao lado Ó, aqui é a esquerda de vocês É o nosso restaurante Nossa cantina Passa lá Aí você comprando Você também ajuda A Missão Marca da Vitória E uma coisa importante Antes de você sair É o que, gente? Nós precisamos conviver Eu sempre digo assim Não vai embora imediatamente Entende? É conviva Porque nós precisamos Criar relacionamento Com pessoas Que estão buscando A mesma coisa Que nós Então fica aí a dica A cantina Não é só para A alimentação É também Para a convivência E a Alessandra gosta Aham Ó, quem tá aqui Que fez o acampamento Nesse final de semana? Uhul Palmas pra vocês Povo lindo Glória a Deus Lembrando que nós Teremos acampamento Em Abril Não, março Em março Em março Teremos acampamento Em breve a gente vai falar A data pra vocês Tá bom? Gente E é sobre isso Aí nós estamos aqui Ó Tem a loja do Tony Allison Tem a loja com os tercinhos Eu quero que vocês fiquem Bem a...